Esse é o Bulbophilum fletcheriano, é uma espécie da subseção dos Macrobulbum, uma seção pertencente ao gênero dos Bulbophilums. Essa é uma das sete espécies que compõem essa seção. É uma planta nativa de Nova Guiné, uma planta que é fascinante, é muito conhecida devido a sua principal característica, o odor fétido, muito desagradável realmente das suas flores, onde vocês vão poder notar enquanto eu faço essa gravação, diversas moscas e varejeiras se aproveitando e se embrenhando dentro de suas flores. Essa planta chega a atingir, além da beleza das suas flores e tirando essa característica desagradável do odor, ela chega a atingir até dois metros praticamente de folhagem. Ela forma grandes bulbos, essa coloração avermelhada, linda a planta, é uma planta realmente fascinante para quem gosta desse gênero, é uma planta que, vamos dizer assim, é obrigatório em sua coleção. Essa planta não é de difícil cultivo, porém também não é tão fácil, deve-se atentar a pequenos detalhes no seu cultivo, não deixar faltar rega, uma boa adubação, um local meio sombreado e ela gosta muito de calor. Tanto que assim, a gente meio que há pouco fizemos uma rega, e essa rega quase que serve como um aditivo, onde favorece muito a exalação do perfume, que para nós não é bem agradável. Mas para as moscas é fascinante. Agora há pouco tinham nove moscas aqui, em cima de uma florada de 16 flores, que é o que está ocorrendo agora nessa planta. Ela com essa visita constante, ela facilmente vem formar uma cápsula. Aqui é onde temos uma outra matriz nossa, com sua cápsula, pronta quase a ser colhida. E temos essa planta, ainda que não tão disponível em nossa loja virtual. Esperamos em breve estar ofertando por preços mais atrativos, porque não é uma planta tão barata. E seedlings, após essa semeadura. Para maiores informações dessa planta, acessem em nossa loja virtual, www.orquidaremirim.com.br E não deixe de clicar em detalhes para maiores informações.